Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento da Taverna, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações. É com pesares que eu venho falar aqui pra você, não é novidade na rede da Toponet, que a Tocuflix será cancelada nesta sexta-feira, né? Vai ser retirada devido a Sato e a Toei, né? Devido aos direitos autorais, requisitar o cancelamento, tirar tudo que tem algo envolvendo a Toei, beleza? Os direitos autorais, tem a lei, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho, tá aí o fim da Tocuflix, beleza? E nós temos um pouquinho dos Kamen Riders que temos por aí, né? Dentro da Toponet, o Kamen Rider, o Kamen Rider V3, o X, o Amazon, o Stronger, né? Temos o Gorenja, certo? Choka, Battle Fever J, Denjman, Sun Vulcan, certo? Aí, ó, tem Gavan, Charivan, Scheider, Spielberg, fora muitos outros aí, ó, família Ultra inteira aí, ó, né? Da era Showa, tudo, e também da era Recei, né? Só não tem coisas atuais, né? Porque é complicado. Então, tudo que envolve, né, o nome, o alô, o tipo, da Toei, certo? Todo produto derivado da Toei, será retirado do ar, né? No caso da Toei, até sexta-feira, beleza? Pra que sexta-feira já esteja tudo fora do ar já mesmo, tá? A única coisa que eu digo aqui, tá? E é um... Eu digo obrigado, né, a Topofits, aí, todos os seus colaboradores, beleza? Não os conheço, mas mesmo assim, tá aqui, ó, um grande abraço do Subicão pra vocês, tá? Deus abençoe aí, obrigado por trazer aí, fazer com que a gente fique feliz, Ficasse feliz com todas essas séries aí, né? E espero que tudo seja resolvido ao menor forma possível. Por favor, Sado, também, e... Atuei, pense direitinho aí em trazer coisas novas pra gente e tal. Porque é muito bacana, mano. Tô com essa vida, cara. Muita gente gosta ainda, ó lá. É... E eu fico aqui, na expectativa de que tudo se resolva, tá? A notícia ontem, primeiramente, eu peguei da resistência da Topofits, né, do Boni. Um grande abraço pra ele, toda a resistência. Um grande abraço pra toda a comunidade, tá? Pra toda a comunidade da Toponet, beleza? E é isso aí. Um grande abraço a todos. Celula Eka Pro, venha beber na Taverna de Tio Sovica. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações e compartilhar com os amigos, beleza? Tá, um grande abraço a todos. Boa noite. É isso aí. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?